Eu não posso deixar de falar hoje de uma pessoa muito especial, maravilhoso, abençoado, é isso mesmo, ele é tudo isso. Hoje é aniversário do Padre Sidney, que é prefeito aqui do Santuário Basílica. Padre Sidney hoje, já desde cedo, a gente já está desejando felicidades, muita bênção para a vida do Padre Sidney, para toda a sua missão, homem forte, decidido, quando precisa brigar, ele briga, quando precisa bater o pé para fazer o que precisa ser feito, ele bate o pé, mas também muito amoroso, muito acolhedor, está sempre disposto a ajudar a gente, enfim. Padre, que Deus abençoe o Senhor, é o nosso carinho aí, nossa demonstração de carinho de todos nós aqui do Pai Passar na Frente, de toda a equipe, que o Senhor continue aí realizando a sua missão, sempre conduzido pela graça do Pai Eterno. Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde e muita bênção do Pai Eterno para conduzir essa missão, enfim, toda a sua vida. Parabéns, mais uma vez. Que Deus abençoe. Conte com as nossas orações, viu Padre Sidney, sempre.